No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, temos informação de hoje sobre dois jogadores que o Grêmio tem muito interesse de contratar, porém não só o Grêmio, tem um outro clube europeu na briga. Eu vou falar tudo sobre o que está rolando sobre esses dois grandes jogadores que estão para vir, né, será que vão vir para o Grêmio sim ou não. Mas antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, nele vocês conseguem acompanhar tabelas de futebol, acompanhar também as notícias do mundão da bola e também assistir os jogos ao vivo no teu celular aí da Bundesliga, né, os jogos da Bundesliga e acompanhar qualquer jogo em tempo real. Baixe agora, tanto pelo link que está na descrição, como pelo QR Code que está aqui na tela, é só apontar o celular e baixar. Baixe grátis OneFootball. Morizada, o Grêmio então demonstrou muito interesse e está tentando contratar dois jogadores, que são os Gêmeos Romeros, que é o Oscar Romero e o Angel Romero. O Angel Romero que já jogou no Corinthians aqui, teve uma passagem muito boa, inclusive os corintianos gostariam bastante aí do seu retorno e o Grêmio deve estar muito próximo aí de contratá-los. O Oscar Romero, ele joga mais ali como meia e o Angel Romero como atacante, jogando ali pelos lados, que é uma posição que o Grêmio está com bastante deficiência hoje no time. E, gurizada, tipo assim, o Angel Romero e o Oscar Romero são gêmeos, tá? Eles viriam juntos, não é tipo vai vir um ou outro, não, são os dois. Os dois receberam a proposta, que foi confirmado, inclusive, pelo Rivarola, que é um ex-jogador do Grêmio, na rádio Paraguaia, a 730 AM. Ele falou o seguinte, já falávamos com o irmão dos Romeros, né, há cerca de 15 dias. Deram-lhe o número dele e Escolari queria falar com eles. Então, o Filipão também teve bastante interesse em ir atrás, né, dos jogadores o Oscar e o Angel Romero. Só que também foi aí o Barcelona um dos times que está com interesse de contratá-los. Aí, cara, uma briga com o Barcelona, eu não sei o que pode acontecer. O Barcelona é um time que também está querendo investir em jogadores não tão caros, né, perdeu aí o Messi e tudo mais. E precisa de jogadores de lado, precisa de jogador de meia, está precisando reformular o time. Então, são dois jogadores que também fariam bastante, aí, seriam bem relevantes no time do Barcelona, né. Com certeza estariam ali ou entrando para a titularidade ou então sendo um jogador de reserva. Tipo, uns jogadores que entrariam diretamente no segundo tempo, um jogador que seriam utilizados, né. Como a gente fala no mundo do FIFA, seriam aqueles jogadores cruciais, digamos assim, né. Mas, no Grêmio, com certeza, não digo o Oscar, mas o Angel Romero, tenho quase certeza que seria ali titular, cara. Tenho quase certeza, porque o Ferreira não firmou ainda, não se sabe como é que vai ser o futuro dele e tudo mais. E o Angel Romero está com quantos anos? Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. O Angel Romero está com 29 anos e o Oscar Romero... Ó, são gêmeos da caralho. Também tem 29 anos. Então, os dois têm 29 anos. São jogadores que não são tão novos, mas também não são velhos. Estão lá naquela meia-idade. Cara, é uma idade bem boa de um jogador que não é tão novo a ponto de, cara, não saber o que está fazendo. E também não são tão velhos a ponto de, pô, vai vir para cá para se lesionar, para ser fim de carreira. Então, são jogadores de boas apostas. E além desses dois jogadores, gurizada, eu quero falar sobre um outro cidadão, não é que vai vir, né? O jogador que já está no Grêmio, o Campas. O Campas, gurizada, saiu aí a informação de que o Filipão não está colocando ele por conta de adaptação do jogador. Questão da língua dele, né? Que ele não está se adaptando tão bem com o português. Não está compreendendo muito. E também pela questão da marcação, né? Ele é um jogador que não está sendo tão efetivo aí na marcação, perde bola, não vai atrás e tudo mais. Então, tudo isso está sendo ajustado para o Campas não sair entrando no time e já começar a ser queimado. Então, o Filipão ali está conseguindo dar uma modulada, está tentando ensinar direitinho, né? As coisas que o Campas deve aprender para estar no time do Grêmio como titular de fato, que é a posição na qual ele foi contratado para ser. Que era para ser o nosso meia, nosso titular. Beleza? Também, o Patrick está indo para o Brasil de Pelotas, tá? Patrick não é mais jogador do Grêmio, então está indo para o Brasil de Pelotas. O Patrick é o meia, né? Que teve propostas do Vasco aí nos meses anteriores. E agora ele está indo por empréstimo para o Brasil de Pelotas, né? Ele não está mais no elenco do Grêmio hoje. E foi emprestado, então, para o Brasil. O empréstimo dele vai até dezembro e não tem opção de compra. Então, a gente não sabe o que vai ser depois, né? Do futuro do Patrick. Se ele vai continuar no Brasil, se ele vai voltar para o Grêmio. Se o Grêmio vai negociar contra o time. É muito incerto aí o futuro do jogador. Beleza, gurizada? As informações de hoje foram essas. Obrigado aí por acompanharem. Desculpa pelo sumiço aí também. Como eu falei, mano, é live direto lá na Buia que eu estou fazendo. Buia.live.com.br Todos os dias eu estou trazendo lives. Às vezes jogando PES, FIFA, jogo Homem-Aranha, jogo Resident Evil, jogo de tudo lá, mano. Então, se vocês gostam de games, seu filho gosta de games, irmão, tio, sobrinho. Mano, manda para eles lá porque é muito importante aí para me ajudar. E também, né, já é uma forma de entretenimento para quem gosta de acompanhar aí lives de gameplays. Beleza? Tamo junto, gurizada. Um forte abraço a todos. Deixe o teu likezão, te inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba marlonetg. Tamo junto, falou, fui!